Um coração traiçoeiro. Você sim é capaz de despertar a paixão em um homem. Não é como a minha mulher. Amado. Mas por que você voltou? Porque eu sinto a mesma coisa que você. E corajoso. A empresa é obra minha. Você não é ninguém. Eu quero o divórcio. Coração que Mente. Estreia dia 13 de outubro. Na Zap Novelas.